Começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a influenza. A equipe da TVNBR veio aqui até o Hospital Regional da África da Norte para acompanhar essa mobilização. O Alfredo Borges é enfermeiro. Faz parte dos grupos que devem se vacinar até o dia 20 de maio. Nós vamos conversar com ele. O Alfredo, por que você acha importante o vício vacinar agora? Principalmente para a gente que é da área da saúde, a gente fica muito exposto. Então, qualquer paciente, na verdade a gente está trabalhando com pacientes que tem grupo de vício, que tem suspeito de H1N1, e é muito importante para a gente, nesse momento, estar fazendo parte da campanha, divulgando e se preferindo também. E a gente, assim como qualquer profissional, eu quero que a pessoa está pré-disposta a ser infectada com esse vírus, a que está dando nenhum problema. Muito obrigada, Alfredo. Olha, a meta aqui no Distrito Federal é vacinar até 610 mil pessoas. De Brasília, Paola de Hort.